E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Música Eu me sinto indignado, eu que trabalho no hospital há tanto tempo e vejo essas filas do pessoal pelos corredores, com a dificuldade que tem os médicos, que tem os professores. Imagina esse monte de dinheiro na mão de um professor, na mão de profissionais da saúde. E essa gente toda roubando, rapaz, pegando esse dinheiro de pessoas humildes, de pessoas carentes, assistentes sociais. Aí a gente vendo todos os dias essas pessoas precisando de vários recursos para poder sobreviver, ter uma vida mais digna. E essa gente roubando milhões lá. Tem que botar tudo na cadeia, tem que prender essa gente, rapaz. É incrível, assim, a gente vê todos os dias, a gente fica até meio envergonhado que a gente entra na política, pensando que é tudo gente que está pensando no bem comum e eles pensam só neles próprios. Eu estou muito indignado, vim aqui hoje para passar essa minha indignação. Eu não saberia nem como passar o sentimento que eu tenho de revolta, de ver esse dinheiro todo dessa gente, que eles pensando nele, pegando todo esse dinheiro para benefício próprio, dinheiro que eles nem precisariam, nem precisam de tanto dinheiro. Bota isso aí dentro de um hospital, bota isso em uma Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança, melhoraria quanto mais o nosso país. Eu estou indignado, estou assim, a vontade que tinha de botar uma bomba em Brasília e acabar com aqueles políticos tudo lá. Mas vamos fazer nossa parte aqui em Tapes. Eu, graças a Deus, me considero um cara do bem. Eu quero trabalhar em prol da comunidade. Aqui a gente vai ter, às vezes, consegue uma passagezinha, conversando com uma pessoa que está com dificuldade, que a gente vai lá dar uma mão. Aquela pessoa é até criticada, às vezes, com uma coisinha pouquinha que tu faz para um. Ah, tu não pode fazer, porque isso. E os caras roubando milhões lá. Eu estou, assim, empavoroso. Eu, sinceramente, não queria ver essa gente toda na cadeia. Tem que botar tudo na cadeia, tudo. Sem sigla partidária, não respeitando sigla partidária. Todos que estiverem envolvidos nessa banda ali, nessa sujeira do nosso país. Um país rico, um país que tem tudo para dar certo. E fica esses políticos nojentos, né? Eu estou indignado. Estou indignado e quero que vá tudo para a cadeia essa gente.